Como a número 2, seu parceiro, o melhor jogador de vôlei de praia do planeta, campeão mundial, campeão olímpico, Bruno, o Mágico Schmidt! 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 esquerda, e fez uma belíssima defesa. Quem tá aqui com a gente, mandando uma mensagem pra gente agora aqui, o Ricardo. Ricardo Santos, o nosso medalhista olímpico, tá aqui. Abraço aos amigos, quase não sai, Ricardo, fiquei nervoso só de você ter mandado mensagem, irmão. Você faz muita falta aqui, é muito esquisito ver uma etapa sem o Ricardo ou sem o Emanuel. É a primeira vez na história, pelo menos que eu acho, que não acontece que acontece isso de o Ricardo não estar presente e nem o Emanuel estar presente. É as duas maiores estrelas, na minha opinião, de todos os tempos do vôleibol de praia. Os dois melhores jogadores de todos os tempos não estão presentes. O Ricardo, aqui conhece bem a Paraíba, não está presente. Ricardo, um abraço pra você, meu amigo, que você volte logo. Aí o Ricardo. O Ricardo que tá nos Estados Unidos com um projeto, vai jogar a próxima etapa lá com o Arley. Vai ser show de bola. Forte abraço, meu irmão. Daqui a parcial da partida, 11 a 9. Quem tá indo pro serviço ali é Jorge. Temos aqui a mensagem da Andrea também, do Natan, da Roberta. Tá aí falando, vai com tudo. Parabéns a isso aí, Roberta. Vai o Alisson. Vai o Alisson. Ataca pra fora o Alisson. Diminui ali a diferença, 11 a 10. Parada pro tempo técnico, Ailton. Ailton, como é bonito a etapa em João Pessoa, né? Passou o dia todo cheio. Completamente lotada a arena. O calor da torcida dos paraibanos realmente é diferenciado. É uma etapa que eu acho que eu tenho certeza que os atletas mais gostam de estar presente, não é isso? Com certeza, é um público apaixonado pelo vôleibol de praia. O primeiro dia de competição hoje, como você falou, desde cedo a arena está lotada. E por isso os atletas, eles passam esse feedback pra gente que amam jogar na Paraíba. Ah, é gostoso demais. A Paraíba realmente faz toda a diferença no vôlei de praia brasileiro. Revela grandes talentos. O Ricardo que é baiano, mas mora aqui em João Pessoa. E está aqui por muitos anos e apaixonado. Está aí a galera mandando abraço pra Ricardo também. É isso aí, pra cada partida, 11 a 10. Aí o Alisson, o Bruno Schmidt vai levando uma vantagem ali curta. Um jogão de bola aí também. Esse é o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a sexta etapa da temporada. Está acontecendo aqui em João Pessoa, Paraíba. Quem está indo ali para o serviço é o Jorge. Gutierrez está falando aqui, ótima transmissão. Que pancada do Jorge. Fez o ajuste da passada ali do Bruno Schmidt. Pancada na paralela do Bruno Schmidt. Marca aí o décimo segundo ponto, Ailton. O Vanderlei Alecrim está falando aqui, grande professor Ailton. Está ali sozinho na rede. Bolaça ali do Jorge. Marca ali o décimo primeiro ponto. Doze e onze. O Jorge é que é atleta local, Ailton. O Jorge é campeão mundial, né? O que é? O Jorge é de Campina Grande, Paraíba. Tem 1,90m. Foi campeão mundial sub-21. Agora em 2016. E foi campeão das etapas do Rio de Janeiro e Brasília. Do Circuito Brasileiro sub-23. Quem vai para o serviço ali é o Tiagão. Sacasso do Tiagão. É um ace dele aí tudo igual. Ailton 12x12. Que partida, hein, amigo? O Tiagão que já foi campeão no circuito brasileiro, jogando o lado do Pedro Cunha, né? Tiagão que é um monstro no bloqueio. Vai ele para o saque. Mais um bom saque ali do Tiago ali no Bruno Schmidt. Faz o ajuste. Bruno Schmidt dá uma olhada. Deu... Hum, ele ainda conseguiu virar, né, Ailton? Quase, quase ele pega. Quem está indo para o serviço agora é o Bruno Schmidt. Manda um abraço para o nosso amigo Alvão. Alvão está aqui presente. Pai do Alvinho está aqui agora ao vivo com a gente aqui assistindo. Sacada a partida 14x12. Uma curiosidade para os amigos internautas que não sabem. Você vê o Alisson e o Bruno Schmidt jogando com camisas douradas. Ela representa o que, Ailton, essas camisas douradas? Douradas é o primeiro do ranking na corrida, né, né? O Open. Eles são a dupla ranking 1. E a dupla que chega, você atinge esse ápice ranking 1. E a uma camisa dourada. Exatamente. Saca ali no Alisson. Faz o ajuste, o Alisson. Vai o Alisson, vai o Alisson. Soltou o braço, o Alisson. Então... O Alisson, apesar de ser 4 centímetros menor que o Alisson, tem alguém que está acontecendo com a altura. Então, o Alisson, realmente, normalmente... É, o Alisson que é... Alisson e o Bruno Schmidt, atuais campeões olímpicos. Que dupla, hein? Impressionante o currículo dessa dupla aí. Saca ali no Geoge. Puxa por trás do Geoge. Habilidade do Geoge! Que visão, Ailton. Que visão desse garoto. Esse garoto promissor. Tá aí, pro serviço, o Tiagão. Tiagão. Saca ali no Alisson. Vai de segunda ali o Alisson. Deu defesa do Geoge. Vem o Geoge. Tá sozinho. Que defesa do Alisson. Vai o Alisson. Vai o Alisson. Vai o Alisson. A bola acabou passando por dentro do bloqueio. Lambeu a rede e ficou na quadra do Geoge e do Tiagão. Não foi isso, Ailton? Você que está assistindo, vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando o seu recado. Esse é o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. É a sexta etapa da temporada. Geoge tenta ali. Ele estava meio prensado, né, Ailton? Muito difícil passar naquela bola diante de uma muralha como o Alisson. O nosso amigo aqui, estava aqui o Vanderlei, falou para a gente aqui que o microfone do Ailton está ruim. Testa aí, Ailton. Agora está melhor o Vanderlei, com certeza. É assim que funciona. É vocês ajudando a gente o tempo inteiro, dando o feedback da transmissão. A gente fica muito feliz com o feedback. Porque eu sempre falo, essa transmissão a gente faz com muito amor, com muito carinho. A gente ama o que faz, né, isso, Ailton? Com certeza, o Vanderlei, atentíssimo, interagindo literalmente conosco. E acabamos de melhorar o nosso microfone, Vanderlei. Depois nos dê o feedback. É isso aí, com a gente é assim. Aí, o Vanderlei falou, agora sim. Então, está confirmado, melhoramos mesmo. O Guilherme está aqui falando, dupla de guerreiros, o Alisson e o Bruno Schmidt. O Fabiano está falando, jogo, show. É isso aí, Fabiano. A Roberta está aqui, assiste os 10 mandamentos. Está sugerindo aqui, assistir. É isso aí. Vamos para o jogo. Puxa por trás ali o Jorge. Deu defesa ali do Bruno Schmidt. Vai o Bruno Schmidt. Ele força um pouquinho, né, Ailton? É, o Bruno que... Ele tem essas jogadas de efeito. Dessa vez não deu certo. Mas ele é o Bruno Schmidt. Tem todo o crédito possível. A Roberta estava falando aqui que ela assiste TV e assiste o vôlei ao mesmo tempo. Dando aqui o Viva Tecnologia. Valeu, Roberta. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. A Bianca de Andrade Moura, diz ali. Clube 7. Islas Vôleibol. Estamos ligados. Espanha. Um abraço, Bianca. Olha, que bacana. Um abraço aí, Bianca. A Maria Eduarda está aí. Mande um salve aí para a vitória. Está mandada aí, Maria Eduarda. Um salve aí para a vitória. Para cada partida, Ailton. 18 a 16. É, o Jorge veio com um ataque forte pela diagonal e ignorou o melhor bloqueador do mundo. 16º ponto. Exatamente. Só para confirmar, o Sérgio Cavalcante está perguntando aqui quem venceu, quanto foi o jogo do Alvinho. O Alvinho venceu, 2 a 0. Essa jogada eles fazem constantemente, né? É, o saque quando vai muito fácil ali, Ailton. É, é natural ali colocar ali de primeira para que mate logo de segunda e finalize logo o ponto. 19 a 16 no placar. Está apertado. Está difícil essa virada, mas tudo pode acontecer. O Anderson está falando aqui, jogaço, parabéns pela transmissão. Valeu, Anderson. Saca ali no Tiagão. A bola acaba ficando na rede. A Maria Eduarda está falando aqui para a gente, a melhor transmissão do mundo é aqui. Valeu, Maria Eduarda. Muito obrigado. Está passando aqui o Alvinho, passando aqui, falando com a gente aqui, bem em frente à transmissão. Então, para vocês entenderem, a gente está justamente atrás do Jorge e do Tiagão. Nossa cabine de transmissão está aqui. Vai, vai o Bruno Schmidt. O Bruno Schmidt parece que deu uma olhada e perdeu o contato com a bola, não é isso, Ailton? Perdeu o tempo da bola, a bola caiu rápido, 18º ponto. Digão, Dilauro de Freitas, diz que está ligado no voleibol. Um abraço, Digão. A Ismaele está dando um oi aqui para a gente. Alô, Ismaele. Estamos firmes. A Vanessa Pereira também está dando um oi aí para a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela audiência. Essa transmissão é feita com todo amor, com todo carinho. E o feedback de vocês é sempre importante. Vai mandando a sua mensagem, vai compartilhando, vai curtindo. E vamos fazer dessa melhor transmissão do planeta. Matheus Carvalho fala ali, ninguém responde o que eu falo. Fala, Matheus. Matheus, agradecer ao Natan que está assistindo a transmissão desde o primeiro jogo. Está com a gente aí, Natan. Obrigado, meu irmão, pelo carinho aí de vocês. Matheus, responde a pergunta aí que agora nós vamos nos comprometer. Respondeu a sua pergunta na íntegra. Vamos nessa. Mandando um alô aí para a galera do Jornada do Vôlei da Paraíba. Firme e forte, forte abraço aí para vocês. A Micaele também está falando aqui que o Bruno e Alisson, a melhor dupla. O Guilherme Araújo está falando, cheguei de novo. Alô, Guilherme. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. É muito bom estar contigo. As mensagens vão chegando. Placar da partida, 19 a 18. E vai para o serviço ali é o Jorge. Saca, Jorge. Bom saque do Jorge. Vai ali o Bruno Schmidt. Categoria aqui, defesa do Jorge. Que bolaço do Jorge, Ailton. Não à toa, ele foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo no Mundial, Jorge. Impressionante, é o 19º ponto da partida. Tudo igual, Ailton, 19 a 19. Acirradíssimo, 19 a 19. Podemos esperar tudo. Mais um belo saque do Jorge. Vai o Alisson, vai o Alisson, vai o Alisson. Que defesa! Brigadinho gigante ali, chegou de novo. O juiz marca ali, ponto do Jorge e do Tiagão, Ailton. Rede do Alisson e ele novamente, usando o fair play, acusou. É impressionante o fair play do Alisson. Não importa a situação. O Alisson sempre é justo. É incrível. Viraram o jogo, Ailton. 20 e 19. Por isso que eu sempre falo, no vôlei, tudo pode acontecer. Com certeza, Paulo Frank. Olha o saque. Que belo saque. A bola fica ali na pala, pegou. Complicou um pouco o Bruno Schmidt. Deu defesa do Jorge. Vai o Jorge, vai o Jorge. Fica na pala. Fica na pala da rede, no bloqueio ali do Alisson. Tudo igual, 20 a 20. Que jogaço, Ailton. 20 a 20. Nós temos que... É louvável o Jorge, mas ainda é um garoto. Você vê ali 21 anos, tem todo esse dia na força. Contra o melhor bloqueio do mundo. Tudo igual, 20 a 20. Nossa transmissão está só crescendo. A audiência. A gente agradece o carinho. Vai aí o Bruno Schmidt para o serviço. Eles fazem a inversão ali. A mesa informa que está invertido. O professor solicita lá que eles façam a inversão que vai para o serviço. Já mandei minha pergunta. É o Vinícius. É o Alisson. Sai aqui para fora ali do Alisson. Sai aqui para fora do Alisson. 21 a 20. Explicação rápida aqui para o Matheus Carvalho. Matheus, a demanda é muita. E aí vai mudando aqui na nossa tela. Se você quiser, pode mandar sua pergunta novamente e nós vamos responder. Saca ali do Tiagão. Saca ali do Bruno Schmidt. Vem pelo meio o Bruno Schmidt. Bruno Schmidt. Que categoria do Bruno Schmidt, Ailton. É por isso que é chamado do mágico. O mundo inteiro o conhece como Magic. Magic Schmidt. É verdade. O Guilherme está falando aqui que toco. O Djalma está falando. Bora, Alisson. A Natália está simbora. Alisson, mamute. Torcida aqui está contigo. Vai ali o Bruno Schmidt. Saca no meio o Bruno Schmidt ali no Geoge. Puxa por trás do Geoge. A bola acaba tocando no bloqueio ali do Alisson. Eu fiquei aguardando a marcação do professor. Mas a gente está justamente atrás aqui. Percebeu isso, né, Ailton? Justamente, agora o Geoge não enfrentou e usou o bloqueio. Já identificamos aqui a mensagem do Matheus. Daqui a pouco a gente lê. Saca ali no Bruno Schmidt. No Alisson. Ficou sozinho ali o Tiagão. Final de primeiro sete aqui. 23 a 21. Que jogaço, Ailton! Um jogaço de vôleibol. Vamos responder aqui ao Matheus. Matheus, olha só. Com a experiência que nós temos... Vamos ler a mensagem para os amigos internautas. Sabe, ele está falando aqui. Amigo, me diz uma coisa. Sou louco para jogar vôlei de praia, mas tenho apenas um metro e setenta. Será que consigo realizar esse sonho de jogar na quadra e na praia? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Olha, Matheus, você com metro e setenta tem que ser bem aplicado. Treinar muito, treinar triplicado. Eu diria treinar quatro vezes mais. E sim, é possível. Basta que você seja um atleta muito aplicado e siga com o seu sonho. Espetáculo a parte aí do Maradona e do Hulk. Incrível, né, Ailton? É uma dupla infalível. Muito bom de ver. A resposta à pergunta aí do Matheus, ela é bem consistente, é bem realista. Porque as pessoas sempre acham que no vôlei de praia a altura é a coisa mais importante. Mas basta eles entenderem que o Bruno Schmidt tem ali um metro e oitenta e cinco e é o melhor jogador do planeta, Ailton. Isso. Temos o Rony Ferramenta com um metro e oitenta e um. Nós temos a... Uma das maiores de todos os tempos foi a Sheldra com um metro e setenta e um de altura. Então, meu amigo, siga seu sonho. Treine o máximo possível. Procure os melhores CTs e você vai chegar lá. Exatamente, Matheus. Está aí dado o recado do nosso comentarista Ailton Júnior. Mande sua pergunta aqui que Ailton Júnior devolve na mesma hora. Ele adora responder perguntas. Com certeza. E agora a dupla olímpica, a dupla campeã do mundo vai ter que correr atrás do placar. É, o Djalma fala aqui. Com emoção, é mais gostoso. Bora, Bruno! Está aí a galera mandando a sua mensagem. Está aqui para fora ali. Do Jorge, mas toca na rede. Voltamos ao jogo. 2x1. A dupla Jorge e Thiago se encontraram, então, ali, conduzindo o jogo. A cada partida é 2x1. Quem vai para o serviço é Thiagão. Saca, Thiagão. Busca ali o meio. Fica no Alisson. Vai o Alisson. Vai o Alisson. Thiagão consegue tocar na bola ainda. Deu defesa do Jorge. Que defesaço. Ele dá um shot corredor sensacional, Ailton. Em extrema categoria. Belíssima recuperação do Jorge. Melhor ainda o levantamento do Thiago. Shot corredor do Jorge. Pegou o Alisson no contrapé. 3x1 é o placar. Elgão de bola, muita emoção aqui. Esse é o Circuito Brasileiro de Vôlei. É a sexta etapa da temporada. Acontece aqui em João Pessoa, na praia de Cabo Branco. Quem vai para o serviço ali é Thiagão. Ele força demais, né, Ailton? A bola acaba indo para fora. É uma opção que eles têm, né? Não dá para se jogar contra a dupla campeã olímpica. A dupla campeã mundial sem forçar o saque. Ele tem que ir. A primeira arma que eles têm é o saque. Serviço ali, o Alisson. Saca no Thiagão. O Thiagão puxa por trás. Vai, Thiagão. Ele vai um shot corredor perfeito ali. Fica na linha, Ailton. O Thiago, que se não tem tanta habilidade, já tem experiência suficiente para saber o golpe que tem que aplicar, Paulo. Ele aplicou um shot corredor na linha. Para vocês que estão em casa assistindo, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Arena aqui completamente lotada. Sentindo aqui o calor humano da torcida. Uma torcida muito, muito feliz, agradável. Torcendo aí pelo Jorge, que é atleta local, né, Ailton? É o Jorge, atleta local. Atleta aqui da Paraíba. Treina aqui nas praias de Cabo Branco. O Jorge que tem uma curiosidade. Ele tem uma quadra de areia em casa, Paulo Branco. Caramba, que informação bacana. Ailton Júnior sempre chegando com grandes novidades aqui para a gente. Vai para o serviço ali o Bruno Schmidt. Puxa pelo meio. Dá uma largadinha atrás. Dá a defesa ali do Bruno. Vai o Alisson. Mais uma defesa ali do Jorge. Vai o Jorge. Soltou o braço do Jorge! Agora sim conseguiu passar do bloqueio do Mamute. com muita potência. O Jorge, que é campeão mundial sub-21. É, o Jorge é um atleta com muita categoria. Muita explosão. Placa parcial da partida ali, 5x3. Vai o Thiagão para o saque. Força demais o Thiago. A bola acaba indo para fora. 5x4. Que jogo, hein, Ailton? Um dos melhores jogos do dia, né? O saque acaba ficando na rede. Dá capaçal da partida 6x4. Quem vai para o saque é o Jorge. Eles soptam ali no Alisson. Puxa pelo meio o Alisson. Soltou o braço do Mamute! Vai diminuir a diferença 6x5, Ailton. Aí você vê toda a potência do Mamute. A bola sumiu da arena. Vai o Bruno Schmidt. Saca ali no Jorge. Vem pelo meio o Jorge. Jorge parece que ele teve que dar uma olhada e perdeu o visual da bola e acabou a bola ficando na rede. Não é isso aí? Isso aconteceu no primeiro sete com o Bruno Schmidt. Jogadores habilidosos. Ele tem essa capacidade, mas às vezes a física vai contra eles. Vai ali o Bruno Schmidt. Que defesa do Jorge! Ele mata de primeira, Ailton. De primeira. É o que a gente chama de rataria, né, Paulo Frank? O manchete ao ball. Sensacional ali a visão do Jorge. 7x6 para a dupla de camisetas verdes. Tiago vem no serviço. Levantamento do Bruno Schmidt. O Jorge dá uma reclamada ali no toque, mas o Ávito disse que foi tudo legal. Tudo igual, 7x7 para cá. Bola de segunda. O Jorge ataca para fora. O técnico Ernesto ali dá uma reclamada com o Jorge. que pede desculpas. 8x7 para cá. Com potência, o Jorge. Estoura no bloqueio do Bruno Schmidt. Tudo igual. Belíssimo saque. Bruno Schmidt para no ar. Tenta o shot corredor, vai para fora. Nós temos aqui no nosso cabine a presença ilustre do nosso assessor de imprensa, Renan. A galera do Facebook que está aí, que às vezes ficam curtindo as fotos da CBV, as fotos no Facebook. Nós temos o nosso assessor de imprensa que é o responsável por subir essas fotos, escolher as melhores fotos tiradas por Paulo Frank. Então, eu já vou passar para ele aqui, para vocês receberem a mensagem do nosso Renan. Boa noite para a galera aí que está acompanhando a transmissão. Um abraço aqui para os meus amigos Paulo Frank e Ayrton. E um abraço e também mandar um elogio aqui para a torcida aqui de João Pessoa. Impressionante a arena completamente lotada. Desde as primeiras horas da manhã, nos primeiros jogos, a arena já cheia. O pessoal compareceu em bom número, apoiando os atletas aqui da casa. Mas também torcendo com muito respeito, tratando todos os jogadores com carinho. Elogiando e apreciando um bom voleibol. Isso é muito bacana de ver. E lembrando também que a entrada é franca. A gente tem jogos amanhã e domingo. Amanhã a partir das 9 horas. Domingo até um pouco mais cedo, a partir das 7h40. Já às 7h30 os portões sendo abertos. E para a galera acompanhar e continuar prestigiando a nossa transmissão no Facebook. Tentando levar o vôlei de praia aí para todos os cantos do país. Todos os torcedores que gostam aí do vôlei de praia. Queria fazer uma pergunta, Renan? Aproveitar que o Renan está aqui. Renan, que é o nosso assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Vôleibol. Juntamente com o Rogério, que está aqui presente. É uma pergunta que a galera tem feito sempre. Sobre o Caltricota. Que foi uma novidade, né? O Caltricota aconteceu aqui em João Pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho para os amigos internautas entenderem. Que mudança foi que aconteceu? E o que vai acontecer daqui para frente dos vencedores? O Caltricota é uma limitação que a Federação Internacional coloca. Para que um torneio não tenha muitos atletas do mesmo país, né? O Brasil tem muitas duplas de alto nível, com uma pontuação muito boa. E para no torneio não ter, de repente, 10, 11, 12 duplas brasileiras, eles limitam a participação das nossas duplas para até 3 duplas no torneio Main Draw, né? Que é a fase já de grupos principal. E uma dupla no torneio qualificatório. Isso fora os convites, né? O wide card. Então, essa limitação de 4 duplas, excluindo aí os wide cards, que são os convites. E aí, com essa limitação, a Confederação Brasileira, junto da Comissão dos Atletas, decidiu realizar aí o Caltricota, que já era feito pela Federação Internacional nas etapas. Fazer o Caltricota aqui no Brasil, entre as 3 melhores duplas, né? Que tem os melhores rankings, que não conseguiram vaga no torneio. Então, esse Caltricota, ele foi realizado aqui em João Pessoa. A gente teve no torneio masculino o Alvinho e o Simon conquistando, né? Vencendo. E no torneio feminino, o Josi e Lili. Então, essas duas duplas se credenciaram aí pra serem inscritas em Fort Lauderdale, que é o primeiro Major Series aí do ano. E elas partem do torneio qualificatório, né? Então, além disso, elas chegam lá, elas têm que ainda ganhar jogos na véspera, pra aí sim entrarem na fase de grupos da competição. Então, foi uma medida aí adotada pra dar chance, né? As duplas que têm interesse, que querem viajar, querem participar do circuito mundial, mas que, de repente, não tinham ali a pontuação pra estarem no torneio, né? É, tá aí todas as informações do Renan, Renan Rodrigues, que tá aqui, né? Passando todas as informações. Realmente são mudanças que são pertinentes e que é bem legal pra que as pessoas tenham dimensão, né? Do que tá acontecendo. E o caminho e a trajetória com a dupla brasileira, que tá um pouco mais lá atrás, precisa passar até chegar ao topo. Realmente, muito sacrifício, muita dificuldade. Pra vocês terem noção, os amigos internautas aí do Facebook, da importância do nosso Renan e nosso Rogério, quando vocês, a internet começa a travar, ele na assessoria de imprensa, ele já tem ciência, ele já chega aqui, já vem pra solucionar o problema, já aciona todo mundo. E é por isso que vocês estão assistindo aí agora com melhor qualidade, porque ele também identificou o problema com a ajuda de vocês. E aí já providenciamos tudo aqui pra que melhorasse a qualidade. Vamos dar um abraço pro Ronaldo. Inclusive, o Ronaldo tá aqui parabenizando, elogiando, né? A iniciativa da CBV, os comentários aí do Renan. Receber o feedback de vocês é realmente muito, muito bacana. A gente fica muito feliz, porque essa transmissão, ela só é construída e ela só tem sucesso, graças a vocês que estão em casa, que fazem dessa transmissão, realmente a melhor transmissão de vôlei de praia do planeta. Vamos pro jogo, né, Hilton? 14x14, que jogaço de bola, é impressionante. É tudo em aberto, a dupla daqui da Paraíba venceu o primeiro sete, mas ainda tem muito, tem um caminho longo a percorrer, pra poder tentar vencer esse segundo sete, Paulo Flanque. E o gasto de bola que vai pro serviço ali é Tiagão, 14x14. Tiagão, saca ali no Alisson. Alisson abre pra atacar, soltou o braço Alisson aí, Hilton! Que pancada do Alisson! É, o Alisson veio com a imponência do Optimus Prime, como é reconhecido, além de ser chamado de mamute. Impressionante, Hilton, impressionante. Vai o Bruno Schmidt. Saca curto ali no Tiagão. A bola fica espetada na rede, acaba dando um toque ali o Jorge, facilita a vida. 16x14. É um erro crucial ali, né? 16x14. Com a dupla do tamanho do... Que é o Bruno Schmidt e Alisson, você não pode dar esses pontos de graça. É, 17x14. Vai ficando difícil a situação ali. Força ali o... Um pedido de tempo da dupla. Um abraço aí pra galera, o Ronaldo, que é o Ronaldo que é preparador físico, da minha sobrinha Fabrini. Tá aí, forte abraço pra você aí. Ronaldo, tamo junto aí, firme e forte na transmissão. Um abraço, Ronaldo. A propósito, a Fabrini está voando, Ronaldo. Parabéns pelo trabalho. É, a Fabrini tem muitos comentários da galera aqui que é praticamente um homem, né? O vigor físico dela realmente impressiona. Mandar um beijo aí pra minha sobrinha linda, que já tá de volta aí pro Rio de Janeiro. Até a próxima aí, Maceió. O Gilberto Santos tá falando. Ô, os campeões voltou. Tá aí curtindo. Vai sair os atletas retornando em quadra. Esse aqui que é o último jogo do dia. A Mante retorna às nove horas. Saque curto ali no Tiagão. Tiagão puxa por trás ali pra deslocar um pouco o bloqueio. Ele acaba explorando o bloqueio do Tiagão, vai pra fora. Dezessete a quinze. Saca ali no Bruno. Aí o Bruno Schmidt. Chega a tocar na bola ali o Jorge, mas não consegue. Quem vai pro serviço agora ali é o Alisson. Dezoito a quinze. Esse é o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. É a sexta etapa da temporada. Estamos aqui ao vivo, direto de João Pessoa, Paraíba. Vocês estão curtindo aí a transmissão ao vivo pela página oficial do Facebook da CBV. Dezoito a dezesseis, Ailton. Tiagão no serviço. Me fala aí, o que é que você acha desse jogo? Tem virada? Rapaz, totalmente aberto. Eu arrisco aí. Olha o saque do Tiagão. Ele tirou um coelho da cartola, Paulo Frank. É, bolaço de bola ali. Dezessete, dezoito. Tudo indefinido, Ailton. Tudo completamente indefinido. Pois é. O... Dezoito e dezessete. Venceram o primeiro sete. Vão perdendo o segundo. E talvez a Jutai Break. Quem vai pro serviço ali é o Tiagão. Saca ali no Bruno Schmidt. Muita categoria do Bruno Schmidt, Ailton. O que é isso? O Bruno é um monstro. Ele consegue arrumar espaço onde não tem. Ele consegue arrumar soluções onde não tem o Bruno. Vai o Bruno Schmidt ali pro serviço. Dezenove e dezessete. E quem gosta disso é o Celso da Bahia, que é louco pelo Bruno Schmidt. Para ele dar só ali do Mamute. É o vigésimo ponto da partida. Vai dar um beijo aí pra minha esposa Michele, que tá aí curtindo dentro de casa. Com certeza. E um beijo pra minha esposa Indiara. Que está sozinha, me esperando. Segunda-feira eu chego aí, amor. Um abraço. Saca que fica na rede ali em vinte e dezoito. Saca ali no Bruno, no Alisson. Que bolaço do Bruno Schmidt, Ailton. O mágico. Simplesmente isso. O mágico. Impressionante. Que bolaço do Bruno Schmidt. Eles vencem o segundo set. Impulsiona o jogo aí pro próximo set, que é o set decisivo, o tie-break. O que é que você espera desse tie-break, Ailton? É, eu não sou nem maluco, nem nada, Paulo. Pra arriscar qualquer pronóstico. Tá em aberto, tie-break. É o set decisivo agora. Exatamente. Você vê o duelo de técnicos, né? O Brachola, campeoníssimo. E o Ernesto, que vem sendo um dos melhores técnicos do circuito. A gente tem mensagem aqui dos nossos amigos internautas. A Roberta tem virada sim, tá falando aqui. Temos o Digão. Terá mais jogos hoje? Não. Hoje é o último jogo, infelizmente. O Daniel Pequeno, Pequeno, tem falando aqui. Por que a CBV não está transmitindo no Facebook os jogos da quadra? Daniel, parece que há um movimento realmente de solicitação das pessoas quererem a transmissão dos jogos da quadra. Mas eu acho que talvez, por questões contratuais, a gente não sabe dizer o que exatamente. Mas a gente sabe que existe a intenção da CBV de estender isso ao máximo para os internautas. Mas não podemos fazer nenhuma afirmativa. É muito mais um comentário até de um torcedor do que falando oficialmente pela CBV. Com certeza. A gente vai para o terceiro set aqui, tem a Natália falando mamute. Tem o Eric falando, a Arena Lice em Goiânia. Está todo mundo lá assistindo. Começa a partida ali, o Jorge começa sacando ali, a bola fica na rede. 1x0 ali para o Alisson e para o Bruno. Quem vai para o serviço ali é o Bruno Schmidt. Olha como ele vai para o movimento inclinado ali na diagonal. Saque ali no meio. Dificulta um pouco o passo ali do Thiagão. Levantamento ali de segunda do Bruno Schmidt. Parece que o mamute quer jogo, né? É, o mamute ele cresce na dificuldade, né? E foi comprovado isso nas Olimpíadas, foi comprovado no Mundial. O mamute, quanto mais dificuldade você dá para ele, mais ele cresce. Nossa transmissão aqui bombando, nossos amigos internautas. Vai o Bruno Schmidt para o saque. Mais um saque ali no meio, no Thiagão. Vai o Thiagão. Consegue passar ali pelo bloqueio do Alisson. 2x1 no TACA. A Ana Maria Esteves, lá de Brasília, diz aqui, Brasília, toda na torcida. O Bruno Schmidt. Está aí os amigos internautas. Vai mandando sua mensagem que eu e a Hilton Júnior vai lendo aqui para vocês. A pouco distante estávamos aqui com o Renan e agora estamos com o Rogério. O Rogério Laubacchi, que é o assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Voleibol. Se você quiser mandar sua pergunta para o Rogério, assessor de imprensa, ele está aqui para responder para a gente. Já temos uma pergunta, inclusive. Um dos nossos internautas pergunta, Rogério, se há essa possibilidade, se existe um projeto para essa transmissão ao vivo, via Facebook, na quadra. É, temos recebido muitas, muitas mensagens, muitas, muitas mensagens. Acho que há uma intenção, há vontade, todo mundo quer essa transmissão, mas quem define realmente é o marketing, é a Confederação. A gente sabe que existem questões contratuais com TV, mas nosso amigo internauta está aí motivado, mandando mensagem, mandando ver. E mandem o máximo possível. Bruno Schmidt está no serviço, 4x2 é o placar, esse é o set de desempate, tie break. Toque na rede. Bom levantamento do Thiago, com potência, defesa, recuperação. Largou, recupera o Bruno Schmidt, espetacular, a bola vai para fora. Num rali espetacular. É, 4x3 no placar aí. Eu acho que vai até o fim assim aí, o jogo muito disputado, é o melhor jogo do dia aí. A torcida completa, a arena completamente lotada. E vai para o serviço aí, o Thiagão. Vai, Thiagão. Saca curta ali no Bruno Schmidt. Ele faz o ajuste da passada. Que categoria do Bruno Schmidt! É, ele matou a bola quando ele fez o ajuste, porque aí o Geógio se deslocou para o corredor e ele simplesmente deu um cutshot na diagonal. 5x3 no placar, quem está indo para o serviço é o Alisson. Vai o Alisson. Saca ali no Geógio. Puxa ali pelo meio o Geógio. Categoria do Geógio! É o quarto ponto da dupla, eu estou 5x4. É, o jogo está sendo conduzido por Bruno Schmidt e Geógio, os dois defensores mais técnicos em quadra. Vai o Geógio para o serviço. Ele busca ali uma paralela impressionante, Ailton. Leva a torcida à loucura. Tudo igual 5x5. É, o Geógio ouvindo a instrução do Ernesto ali, buscou um saque surpresa no corredor. Olha lá, soltou o braço ali o Mamute. Um ataque ali na diagonal impressionante. O Geógio dá uma reclamada ali, ele pede condução e novamente o árbitro não concorda com ele. Ailton, o que você achou, Ailton? Vamos polemizar. Você achou que ele segurou, que fez a retenção? Ele apitaria no ato. Achei que o Bruno Schmidt, que é um dos melhores levantadores do mundo, dessa vez ele conduziu a bola. É, com a gente não tem isso. A personalidade está aqui no comentário. Ailton Júnior falou e disse. Placada a partir da 6x6. Tiagão se concentrando ali. Para o saque. Mandar um beijo aí para a Denise Pérez, que está em Fortaleza. Mandar um abraço para o Gilberto Santos. O Bruno Schmidt entrou no estágio agora, que erra o mínimo possível. Mandar um abraço também para a Natália Guimarães. Um beijo aí para a Natália. Está falando obrigado por essa transmissão, pessoal. Estão longe aqui, mas estou ligadinha da Suíça. Aguardando o Mamute e a Juliana. Aqui em julho, olha que legal. A Natália está lá na Suíça assistindo essa transmissão. Um beijo aí, Natália, para você. Obrigado aí por todo o carinho. Placada a partir da 7x7. O que vai para o serviço ali é a Geórge. Vai, Geórge. O Alisson soltou o braço amigo. Ataque para fora do Alisson. Oitavo ponto da dupla. E representa a Paraíba. Oito a sete no placar. Oito a sete no placar. Saque ali do... Vai o Bruno Schmidt. Saque curto ali. No Geórge. Soltou o braço ali, Geórge. Bela defesa do Bruno Schmidt. Não fez ali um bom levantamento. A bola ficou distante. Vai o Geórge. Que gigante ali o Alisson. Impressionante, né, Hilton? É, o Geórge parou no ar. O Alisson não soltou. E aí é o que ele fez. Ele foi no time da bola. Bloqueio do Alisson. 9x8. Outra virada. Ataque forte do Geórge. 9x9. É um jogo de xadrez. É. 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 Vai pro serviço ali o Tiagão. Soltou o braço ali o Alisson. Alisson pede toque da bola ali, Ailton? Você acha que tocou na bola? Não, não. Ele pediu. Depois ele já se... Já voltou. Normal já disse que não. Que foi engano dele. Ungente pra lembrar o Alisson Mamute. É impressionante. Ele vai pro serviço ali o Tiagão. 10x9 no placar. Tiagão. Saca ali no Alisson. Saca no meio. Dificulta o passe. Vai o Alisson. Soltou o braço. O Alisson pega no bloqueio do Tiagão. Tudo igual. 10x10 no placar, Ailton. 10x10. Disputa cirrada. Com a vantagem do Saidal e Tia Dupla. Que representa a Paraíba. Geórge e Tiago. Vai pro serviço ali o Mamute. Sacou o Mamute. E o Tiagão pelo meio. A bola ficou espetada na rede. Melhor ali pro Mamute. Marca o décimo primeiro ponto da partida. 11x10. Tá chegando aí. Tá chegando a hora do décimo quinto ponto aí. Tá se aproximando. Uma viradinha ali. É uma pena aí a bola do Tiagão. Ele puxa por trás. Ele para. Foi totalmente consciente. Mas ali teve um excesso de zelo ali pra buscar a linha. A bola acaba indo pra fora, né, Ailton? É, o Tiago fez essa bola no segundo sete e agora ele errou. 12x10. A três pontos de fechar a partida. A dupla Alice e Bruno Schmidt. Tá aí pedido de tempo. Arena completamente lotada aqui em João Pessoa. Não tem lugar pra ninguém, amigo. Você vê a orla aqui também lotada. Esse povo lindo aqui de João Pessoa ama o vôlei de praia. Os amigos internautas aqui mandando mensagem. Show de bola transmissão. Tem o Dioner mandando um abraço aí. O Fábio Júnior tá falando aqui. Os comentaristas não estão sendo imparciais. Aí saiu o Júnior também. Todo mundo mandando um abraço. A gente tá aqui firme. Vai o Alisson. Sacou no Tiagão. Puxa por trás do Tiagão. Soltou o braço do Tiagão. Deu defesa do Bruno Schmidt. Ele foi forçado a passar ali de segunda logo. Vai o... Vai o... O Jorge ficou no bloqueio ali do Alisson. Mais uma oportunidade ali pro Tiagão. Vai o Tiagão. Soltou o braço do Tiagão. Que defesa ali do Bruno Schmidt. Vai o Jorge. Vai o Jorge. Vai o Jorge. Que garoto aí, Hilton. É um craque de bola o Jorge. Um craque de bola. Campeão mundial sub-21. Jorge. A Solange tá falando aqui. O jogo está difícil. O Marcos Oliveira tá falando aqui. Jogão. O Gustavo tá... Que jogaço. É isso aí, galera. Vai mandando a sua mensagem. A gente vai lendo aqui. Ailton. Que prazer fazer esse jogo, né? Último jogo do dia. A gente deveria, na teoria, estar cansado. E muito pelo contrário. A gente foi presenteado com um jogaço de bola aqui. Com certeza. Um jogo de altíssimo nível. Agora quem para o jogo é o Brachola. E o Rafael Desidério. Manda um beijo para a minha amiga Ivonete. Porque ela é muito nervosa. Um beijo, Ivonete. É isso aí. Vai mandando a sua mensagem. Que a gente vai lendo aqui. Vai mandando a sua pergunta, né, Ailton? Isso. O Dani Luca diz aqui. Amanhã estou aí. Pois pode vir aqui, Deise. Temos aí a Neide também. Vai Mamute. E Bruninho. João Pedro Rabelo. Diz. Manda um abraço para Rodolfo, Fabi e Maria Laura. Está mandado o abraço. É isso aí, galera. Esse é o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Sexta etapa da temporada. Dione Lourenço. Manda um salve para mim. Está dado o salve. Solange Souza diz aqui. Vocês são ótimos. Obrigado, Solange. Valgeu já lhe pôs. Saque. Que saque, Ailton. Que saque, Ailton. Espetacular o saque. No primeiro set foi o Thiago que tirou esse saque. Com certeza eles treinam esse saque. Impressionante. Vai ali mais uma vez. Vai o Georges. Ele busca mais um saque curto ali de viagem. Impressionante. Que defesa do Georges. Impressionante. Essa dupla está bem entrosada. Vai o Alisson. Vai o Alisson. Que pancada do Alisson, Ailton. Ele pegou a parte de fora da linha, Paulo Frank. Ele veio para o extremo. Esse é o Alisson Mamute. É o décimo terceiro ponto da dupla. 13 a 12. Vai o Bruno Schmidt para o serviço. Saque curto ali no Georges. Vai o Georges. Dificultor. Que shot corredor impressionante desse garoto, Ailton. Tudo igual. 13 a 13, Ailton. Shot aceleradíssimo. 13 a 13. Esse jogo vai até o fim assim, eletrizante. Eu fico imaginando em casa o pessoal sofrendo. Aja coração. O José Mar já falou aqui. Vai o Bruno. Vai o Alisson. Vai o Alisson. Deu defesa. Vai passar o Tiagão. Mais uma defesa do Bruno Schmidt. Categoria deu mais uma defesa. Vai o Tiagão. Salvou mais uma vez. Vai o Alisson. Vai o Alisson. Vai puxar pelo meio o Mamute. Vai puxar pelo meio o Mamute. Ele sozinho, Ailton. Ataca para fora. Para a loucura da torcida local. Ele sorriu o Mamute porque é uma bola que ele já vem chamada bola morta. Ele puxou o Tiago. Ficou com o espaço aberto do corredor. Atacou para fora, Paulo Frank. 14 a 13 no placar da torcida. Vai a loucura. A torcida fica de pé. Pode ser o último ponto do jogo. Vai o Tiagão para o saque. Vai para o saque forçado. Saque viagem. Saca ali no Bruno Schmidt. Vai o Bruno Schmidt. Vai o Bruno Schmidt. Acabou. Paredaço do Tiagão. Final de partida aqui na quadra central.